Isso é um pilimbo Hoje eu vou ter tribo Vai xerir no ovo Ah, andaste pra sonhar, né? Agora olha com quem das Gêmeos, papós Sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Não tá a fazer ideia Coitada, filha alheia Sais mesmo cara feia Eu tive uma visão Esta despeiteada No meu quarto lá mais seis e meia Homem que te treva tipo aranha Mesmo sem ter ideia Já te apanhei a paz Eu faço labugada Pura sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Entregar Sacanagem E se sacanagem Sacanagem Ura sacanagem Sacanagem Sepantia E se sacanagem Zalandece Ura sacanagem 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 Me toca sacanagem Jajajajaja